Essas são boas novas para os nossos tempos. Este seria o maior sinal da volta de Jesus? Cristãos do mundo inteiro estão com a interpretação de que sim, muitos, né? Não todos, mas muitos. Judeus estão também dizendo, este pode ser um grande sinal da vinda do Messias. Lógico, cristãos acreditam que Jesus está chegando pela segunda vez, está voltando. Os judeus estão esperando ainda o Messias. Mas em uma coisa eles concordam, este é um grande sinal dos tempos. Do que é que eu estou falando? A estrela de Jacó. Gente, eu falei logo no início disso tudo, desse tema estar em alta, né? Antes desse tema estar em alta, eu trouxe para vocês vídeos falando sobre a estrela de Jacó. Eles estão dizendo, ó, vai aparecer no céu, vai aparecer no céu no final de setembro, vai aparecer no céu em outubro. E os americanos viralizaram vários vídeos, principalmente na rede social vizinha, de vídeos curtos, Onde eles estão falando, muitos cristãos, este sim, é o maior sinal da volta de Jesus. Muitos estão concordando, mas é uma questão de interpretação. Eu quero que você fique aqui até o final do vídeo. E depois, no finalzinho, deixe um comentário sobre tudo isso e traga aqui a sua opinião. Lembrando que esse tema, gente, o que eu vou falar aqui, não é algo definido, ó, é isso e pronto. Existem interpretações e nossa função aqui é trazer os temas e a gente questionar para o nosso bem, né? Para que a gente possa ir entendendo juntos as coisas que estão acontecendo, mas sabendo. A principal coisa que nós devemos saber é assim, ó, estejamos preparados, sejamos melhores pessoas, né? Vamos nos apegar mais ao Senhor, porque o dia está mais próximo do que nunca. Então é nisso que nós temos que focar, tá certo? Agora vamos lá, não esquece do like e de se inscrever no canal. A profecia da estrela de Jacó, gente, ela é mencionada no livro de Números, capítulo 24, versículo 17, lá no Antigo Testamento. Então ela faz parte das profecias bíblicas que muitas tradições cristãs acreditam estar relacionadas, né? Ao fim dos tempos e ao retorno de Jesus, isso mesmo. Seria o grande sinal da volta de Jesus. Calma que nós vamos explicar mais isso aí. Bom, nessa passagem, o profeta Balaão, ele fala sobre Israel e o seu futuro. O que ele diz, ó, lá então em Números 24, 17? Diz assim, Vejo-o, mas não agora. Contemplo-o, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. De Israel se levantará um cetro. Então aqui existe um código, né? Existe algo para se interpretar. Então ele está dizendo, eu vejo, mas não é agora. Ele estava falando para o futuro. Nós estamos no futuro dele, certo? Bem, então aqui, nessa passagem, a estrela que procede de Jacó é interpretada por muitos estudiosos como uma referência simbólica. Olha agora. Há um rei que surgirá do povo de Israel. A figura do cetro é uma metáfora que representa autoridade e governo. Bom, para os cristãos, essa profecia é amplamente vista como uma previsão da volta de Jesus. Isso mesmo. Isso mesmo, tá certo? Só que, é o que eu falei para vocês, existe interpretações. Vamos se aprofundar um pouquinho aqui. No contexto das profecias, então, do fim, alguns acreditam que a estrela de Jacó pode ser um sinal literal ou figurativo no céu que antecederá o retorno de Jesus. Então, ou seja, muitos acreditam assim, ó, é literal. Nós veremos uma estrela anunciando a chegada dele. Esse é um dos sinais. Por isso que Deus deixou tantas passagens falando, olha, vocês verão sinais nos céus e na terra. Tô entendendo? Ou tem uma outra vertente que acredita. Não, isso é uma linguagem figurativa. Não vai ser bem assim. Bem, essa interpretação vem de uma tradição que liga certos sinais celestiais aos eventos dos últimos dias, como mencionado em outros textos bíblicos. Especificamente, por exemplo, no livro de Apocalipse, onde os sinais no céu são descritos como os precedentes à volta de Cristo. Bom, essa profecia, então, ela tem várias interpretações. É o que eu disse para vocês. Para alguns, ela já foi cumprida com a primeira vinda de Jesus, como, por exemplo, a estrela de Belém. Para outros, eles falam, não, ela apareceu naquela época, ela não apareceu mais e está aparecendo agora como o anúncio do fim dos tempos, com o retorno de Jesus, a volta de Jesus. Para os judeus, eles estão dizendo, este é o sinal que anuncia o Messias que tanto esperamos. Por isso que Israel está dessa forma hoje. É isso que eles defendem. Bom, gente, agora a visão cristã. Nos Estados Unidos, está viralizando vários e vários vídeos. E o que me surpreende, sabe, porque é de muitos jovens falando, olha, há 2 mil anos não aparecia essa estrela. E agora ela voltou. O que não é uma estrela em si, essa que eles estão se referindo. Porque antigamente, né, era visto tudo que aparecia no céu dessa forma como uma estrela, né. Então, é uma linguagem utilizada a cometas, meteoros, asteroides, né. Tudo que estava no céu brilhando, ó, é uma estrela, sabe. Então, é assim que eles vinham. Hoje que nós temos mais informações e podemos falar, não, isso aqui é um meteoro, isso aqui é um... Essa aqui é realmente uma estrela, isso aqui... Mas esse contexto estrela se diz a um novo objeto brilhante no céu, tá certo? Bem, vamos para a tela? Só lembrando, gente, ó, faltam 14 dias. Escaneia esse QR Code aqui ou clica no primeiro link na descrição e participe da minha rifa. Você pode ganhar um iPhone 15 ou 6 mil reais no Pix. Você é quem vai escolher. Eu vou numa live aqui no canal anunciar o vencedor, né, revelar o bilhete premiado, tá bom? E pode ser o seu, por que não? Ainda dá para você participar. Clica no primeiro link. 35 centavos o número com mínimo de 15 números, tá bom? Mas quem comprar mais bilhetes também vai ser um vencedor aí. Então, são dois vencedores. O prêmio principal, iPhone 15 ou 6 mil reais no Pix. E quem comprar mais bilhetes vai ganhar 2 mil reais no Pix, tá bom? Então, são dois vencedores aí. Então, participe, escaneia o QR Code ou clica no primeiro link na descrição. Gente, um site secundário... É... secundário não, gente. Um site secular de notícias, né? Ele disse o seguinte. As pessoas preveem a segunda vinda de Jesus Cristo após avistamento bizarro. Olha a matéria que eles fizeram. Tá no Express, lá do Reino Unido. Este jovem, né, fez um vídeo e muitos outros fizeram. E tá escrito aqui. A estrela de Jacó está aqui. Olha agora o que diz a matéria. As pessoas estão prevendo que a profecia bíblica prenunciando a segunda vinda de Jesus está se tornando realidade após um evento astronômico. Um asteroide chamado 2024-PT5 entrou na órbita da Terra em 5 de outubro de 2024. E agora muitas pessoas no TikTok alegaram que esta poderia ser a estrela de Jacó. Lá nessa rede social, o adolescente Jacob afirmou em um vídeo que a profecia da estrela de Jacó estava se tornando realidade. No vídeo viral ele afirmou... Esta estrela não é apenas uma estrela comum. Esta estrela nos mostra que o rei está chegando muito em breve. Eu não estou querendo dizer centenas de anos. Eu estou falando em breve. Muito em breve. Pouco tempo. Um jovem que até chora ali, né, tal. Ele se emociona ao falar no vídeo. Tem muitos vídeos por aí sobre esse tema. Tudo em inglês que eles estão fazendo. Mas também tem pessoas que gravaram em português. Falando assim, né, eu vi um vídeo de um rapaz lá na rede social, né, falando assim, Ah, eu não vi ninguém que está falando no Brasil, não sei o que lá. Nós, quem está inscrito aqui no canal, sabe. Eu trouxe esse assunto há mais de mês aqui. Eu trouxe também esse assunto, se eu não me engano, ano passado. Eu venho falando sobre isso e que isso ia acontecer. E agora pode ser este. Mas pode ser um outro evento que vai ser mais brilhante. Que não vai ser essa. Então pode ser. Nós estamos dizendo aqui, tá? A estrela de Jacó é mencionada no livro de números. Olha o site secular, né, falando. É 24, 17. E aqui eles colocam, né, uma estrela está emergindo de Jacó. Aqui uma outra tradução, né. Um cetro está surgindo de Israel e esmaga a fronte de Moab e o fundamento de todos os filhos de Cete. Então aqui uma outra, vamos dizer assim, depende da tradução, né. Mas, ó, interpretações deste versículo têm variado ao longo dos anos. Com alguns acreditando que a estrela de Jacó simboliza o retorno do Messias ao nosso planeta. Bom, muitas pessoas estão dizendo e concordando, né. Nosso rei está chegando, está chegando a hora. E eles colocam os comentários e colocam outras pessoas também aqui que fizeram o vídeo. Então a mensagem está sendo anunciada. Neste vídeo aqui, ó, mais de 3 milhões de pessoas viram, gente. Então, é... tem um outro também que colocou assim, ó. Se você não ouviu, a estrela de Jacó acaba de reaparecer no céu. Esta estrela não é vista há mais de 2 mil anos, desde que Jesus nasceu. Então essa é uma das interpretações. Que a mesma estrela que anunciou a chegada, o nascimento de Jesus, agora anuncia o seu retorno. Deus está nos dando um sinal de que Jesus vai voltar em breve. Ele também afirmou que o mundo, né, foi criado há 6 mil anos e cerca de 2 mil anos depois que o dilúvio de Noé aconteceu. Aconteceu o dilúvio na Terra. Então tem outros assuntos que eles vão emendando aqui. Mas eu quis trazer para vocês essa matéria para mostrar como os sites agora de notícias do mundo, aí, normais, não são sites religiosos, estão falando sobre a volta de Cristo, né? Então, aqui no site de Israel, que eu trouxe para vocês já essa matéria há um tempo. Cientistas esperam que estrela de Jacó apareça este mês. Olha o que eles falaram, ó. Eles começam com a passagem de números e diz assim, ó. Os cientistas preveem que a nova no sistema estelar chamado T-Coronai será visível para as pessoas na Terra no próximo mês. A T-C-R-B aparecerá 1.500 vezes mais brilhante do que o habitual, tornando-se a 50ª estrela mais brilhante no céu noturno. Esta nova pode ser a estrela de Jacó de Balaão, predita por ele, né? Descrita como o presságio da aparição do Messias. Qual é a diferença aqui? Aqui neste site de Israel, eles estão acreditando que é uma supernova que vai ser, e não esse asteroide, né? Então, veja, em um site nós vemos que tem um asteroide novo, que eles falam até que é uma nova mini-lua, né? Na Terra, que ela está ganhando. Aqui eles falam, não, na verdade não é aquele. É a supernova, né? Uma nova é o brilho temporário de uma estrela antes que ela desapareça novamente, para não ser confundida com uma supernova, que ocorre assim, é uma nova, né? Quando ocorre quando uma estrela massiva explode no final de sua vida. Veja, o TCRB é um sistema estelar binário composto por uma gigante vermelha e uma anã branca. Elas orbitam uma a outra a cada 228 dias, a cerca de metade da distância da Terra e do Sol. Neste caso, a anã branca do tamanho da Terra está lentamente retirando o hidrogênio da gigante vermelha. Uma vez que o hidrogênio suficiente se acumula na anã branca, a pressão crescente e o calor desencadeiam uma explosão termonuclear visível na Terra. Então, veja, a gente vai conseguir ver essa daqui. Então, ou seja, uma outra grande. Então, assim, o que eu vejo é que existe uma dúvida de qual será. E não são apenas essas duas, né? Essa agora, esse, eu acho que é um asteroide, né? Que está perto da Terra, vai estar brilhante. E as pessoas estão vendo, né? E tem a nova, que muitos estão interpretando, né? Que, olha, não, na verdade será essa nova aí que é a estrela de Jacó, né? Então, você vê que aqui no próprio, se você for na rede social, né? Eu vou tirar aqui o som, porque tem uma música, gente, que eles colocam de fundo, que acaba fazendo com que dê direito autoral, né? Então tem esse problema aí, né? Mas os rapazes, o pessoal, tudo fazendo os vídeos, falando sobre isso, né? Dessa estrela. Então, se você ver aqui, ó, o pessoal dos Estados Unidos, eles têm mostrado timelapse, né? Do céu. Olha lá, aqui tem, acho que um vídeo que mostra, olha lá, o que eles estão chamando, né? Que em alguns lugares já está dando para ver, olha lá, tá bom? Esse daqui. E é isso que eles estão falando. E eles estão dando esse zoom, né? Falando, olha, essa é a nova estrela que foi anunciada, que já está dando para ver. Essa, olha aí, ó. Essa é a estrela de Jacó que os cristãos estão acreditando, né? Os judeus estão vendo para a nova e falando, não, acredito que é ela. Mas também tem judeus que estão acreditando que essa daqui também. Então, veja, existe as diferenças, né? Nessa visão de judeus e cristãos sobre o Messias, mas existe uma concordância. Este é um sinal do tempo do fim. Vocês estão entendendo? Olha só, gente. Quão grandioso é isso, né? Então, esta seria. Em alguns lugares já está dando para ver muito bem. Eu acredito que em alguns momentos aqui pelo Brasil a gente já consegue ver, tá? Com, se não me engano, a olho nu vai ter uns dias aí. Eu acho que a partir agora, se não me engano, do dia 12, vai ter até o dia 20, se não me engano, vai dar para ver aí. Então, no céu noturno, procura aí uma nova estrela, se informa na internet onde vai dar para você ver certinho, que vai ter aí na sua região, né? E tem aplicativos de celular que vai mostrar, né? Para você poder ver. Então, gente, nós já estamos vendo grandes sinais. Essa é a realidade. Então, o povo tem falado e não é somente eu, né? Para você ver. Então, são muitas e muitas e muitas pessoas que estão falando Caramba, isso aqui realmente é um grande sinal. Mas eu quero saber a sua opinião. Depois de ouvir tudo isso daqui, o que você acha, né? Você acha que realmente é um dos sinais esperados da vinda do Messias? Da volta de Jesus? O que você acha? Deixe a sua opinião, tá bom? Que eu quero ler aí com muita atenção, tá bom? Então, vamos lá. Comente aí. Não esquece de se inscrever. Dá um like, que é muito importante para o vídeo ser indicado para mais pessoas. E ativar as notificações para você receber os próximos vídeos. E lembrando, gente. Participa aí, então. Faltam 14 dias agora para a nossa RIF. O bilhete premiado pode ser o seu. Por que não? Então, participe aí. Escanee esse QR Code ou clica no primeiro link na descrição. Vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Então, é muito importante que você participe aí. E você tem a grande chance. Aqui no canal já foram quatro pessoas que ganharam outras RIFs que eu fiz. E está lá no meu Instagram, tudinho certinho lá, tá bom? Vai ser numa live aqui no canal. Eu vou revelar aí os vencedores. E pode ser você. Por que não? Grande abraço. Que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.